E aí pessoal, agora eu tô num ângulo diferente aqui ó Então, agora eu vou gravar a música do Tim Maia em dia de domingo Do meu programa ensaio em 1992 Em 92 eu nem era nascido, mas não faz com um DVD que vem nesse programa Portanto, eu vi e gostei Agora eu vou gravar Música é um dia de domingo, hein? Música é muito lindo Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.